Pão de queijo, a grande paixão nacional. Eu amo tanto essa receita que essa é a segunda versão de pão de queijo que eu faço. A de hoje eu vou usar como base a tapioca e vou fazer na airfryer e é muito, muito, muito rápido. Agora, se você, por exemplo, está de dieta, está fazendo uma low carb, que nem eu, então não deixe de assistir a outra versão do pão de queijo low carb. Vamos aprender? O que eu mais gosto dessa receita é que, para você fazer, só vai precisar de um pequeno bol, ou com buca, né? Porque a gente está no Brasil. Mistura tudo e acabou. Além de tudo, ele é muito leve, porque o único queijo que vai é o requeijão. E se você quiser, você pode até usar o requeijão light, que tem ainda menos gordura. Vamos aos ingredientes? Ovo, requeijão, sal, tapioca e fermento. A massa está super misturada. Fica muito parecida com a textura da crepioca, para quem já fez em casa. E agora eu vou pré-aquecer a minha linda e maravilhosa airfryer, na temperatura máxima, por cinco minutinhos. Enquanto isso, eu vou colocar a minha massa nas forminhas. Agora, com a airfryer pré-aquecida, é só, gente, assar nossos pães de queijo a 150, 160 graus, por mais ou menos 15 minutinhos. Sabe o que eu mais amo nesse pão de queijo? É que ele equivale, basicamente, a uma tapioca e rende um monte de pão de queijo. E não é só isso, não. A textura dele é boa mesmo, igual o pão de queijo tradicional. Olha só isso aqui. Que delícia! Vou me despedir de vocês fazendo daquele jeito, né? Comendo, que eu gosto. Faz a sua versão. Bota mais requeijão. Bota outro queijinho, se você quiser. O importante é se inscrever e ativar o sininho. Tchau, tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.